Tá bárbaro, Alex. Demais, cara. Olha, mas não tá faltando nada, tem certeza? Não, não, não tá faltando nada, não. A mercadoria já foi encomendada e o Sushi Bem tá aí amanhã de manhã. Você vai adorar ele, Joana, uma quirefera. Que maravilha, Alex, tá tudo tão lindo. Olha, você é demais, sabia? Bem, ó, faço questão de te convidar pra jantar hoje. E aí? Aí a gente comemora o final da obra e eu a sorte de ter encontrado uma sócia como você. E aí? E a sorte fui eu de encontrar uma amiga como você. Ah, me diz uma coisa, e o Hugo? Você vai convidar ele também? Não, o Hugo tá completamente em outra. Mas tudo bem, eu e o Hugo, a gente ainda tem muito o que comemorar. Hoje somos só nós duas. Não, tá bom, expediente encerrado, vambora. Viga, vamos. Viga, vamos. Viga, vamos. E aí, Cleide, tem a chave de fenda não, meu filho? E aí, Mocotó, o que houve? Bom, logo hoje que o Mocotózinho resolveu relaxar, vai ficar um pouquinho na sauna. O que aconteceu? O quê? Mocotó móvel e deu tilt, rapaz. Não acredito nisso. Aí, como é que eu tô? Você não tem nada de mecânica, não? Carburador. Nem de trator, não entendo não. Mesmo assim, eu tô atrasado pra caramba. Bom, eu já liguei pro Rebó, que eles vão vir buscar o carro. Mas eu precisava da chave pra abrir pros caras. Ué, não, não tem problema, não. Não? Agora, olha só, você faz um favor, se eu não tiver chegado aí, você deixa a chave comigo. Tá bom? Valeu, Mocotó. Quebrou um gado? Valeu, Mocotó. Valeu, Ed. Valeu, Mocotó. Valeu, Mocotó. Valeu, Mocotó. Valeu, Mocotó. O que você está fazendo aqui?